Música Música No meu coração você tinha uma vez Agora tenho uma mansão Olha só o frio, como as coisas são No meu coração você tinha uma vez Agora tenho uma mansão Nas idades tem alguém pensando em mim E eu também tava pensando em você Ai ai, se eu te ligar de uma do cara É que eu esmarrei no telefone sem querer Vou te acompanhar, tô do alto, não te preocupou Fazer massagem no seu pé, aqui eu vou Cuidar só de você, só de você Só de você Olha só o frio, como as coisas são No meu coração você tinha uma vez Agora tenho uma mansão Olha só o frio, como as coisas são No meu coração você tinha uma vez Agora tenho uma mansão Uou, 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 uou Uou, 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 uou Uou, 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 uou Olha só, ó, como as coisas são No meu coração você tinha uma vez Agora tenho uma mansão Eu vou te acompanhar, ó, uou, uou, uou Uou, 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 uou